O presidente da França, François Hollande, se reuniu nesta quarta-feira em Paris com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Hollande exigiu atos concretos por parte do Irã sobre o abandono do programa nuclear. Precisamos ter certeza, através de pressão, através de sanções e por meio de negociações, que o Irã abandonou o desejo de fabricar armas nucleares. É nisso que estou trabalhando. Elogiamos a posição forte da França ao apoiar sanções mais rígidas contra o Irã. Isso é muito importante. As grandes potências acusam o Irã de projetar uma arma nuclear sob o pretexto de um programa civil. O governo iraniano nega que esteja construindo uma bomba nuclear.